Esse aqui é um Start 160? É um Start 470. Vai! Segura! Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Mais um motorzão saindo aí, para quem lembra aí do motorzão de CB300 470 cilindrada, com aquela Futec 450, o motorzão está saindo ali. O Clebão está aqui agora fazendo enquadramento de comando, é isso mesmo? Estamos iniciando aí. Aí rapaziada, já está com o disco graduado e olha de onde que vem o disco, ganhamos de presente do nosso parceiro aí, da Lider Motors. E para quem faz o curso de enquadramento de comando com ele, já ganha esse disco graduado aqui, hein? É isso aí, galera. Ela fez o curso com o tio Félix lá. E o pai Félix, como diz o Nego Bala. E o disco aqui, o bagulho é grosso, né, mano? É grosso. O bagulho é um... Esse aí é o cara. É top. Então o Clebão está montando aqui, vai fazer o suportezinho aqui para colocar o relógio comparador. Comandão aqui, a gente está usando um comando aqui da Fersa, né, mano? Um comandão Fersa aqui. Esse aqui é o que? O XX? Fala a verdade para você, eu não lembro, Riquelmo. Nós vamos fazer o quadrante aí, eu consigo tirar as medidas depois. Eu também não sei qual modelo que é isso, mas é um comando da Fersa aí. Ó, topzão já com a engrenagem já de... para fazer o... adiantar e atrasar o comando aí. Então o motor já está montado, o Clebão já colocou o cilindro, a cabeça, tudo no lugar. A moto, para quem não lembra, é um 97 com um pino de 2, se eu não me engano, é pino de 3. Acho que é de 2, né? Eu não ia te perguntar isso, mas vamos medir agora, a gente tira 2. Faz tanto tempo que eu não lembro, mano. A gente só desmontou, rapaziada, para trocar o cabeçote, tá? Esse cabeçote que quem mandou para nós foi o Jonathan, moto retífica, ele mandou esse cabeçote para nós aqui. Válvula, acho que 33 ou 32? 33... 33, 28. 33, 28, isso, né? 33, 28, acho que é isso. 33, 28. E a gente trocou o cabeçote, porque o outro cabeçote estava minando óleo, mano, da solda, acho que da vela, não sei. Sei que estava minando óleo e vazando pela letra, eu acho, não era, Clebão? É, estava vazando aqui, embaixo do... Vazava por aqui. E aí aqui nas soldas, ela minava aqui por cima da solda. É, o outro cabeçote minava a óleo, então eu tive que trocar o cabeçote. Então, par de baixo, a gente não mexeu, não fez nada, mano, só trocou o cabeçote e fizemos uma limpeza aqui no motor tudo. E já vai... Tocou o comando também, né? É, é isso mesmo. Também trocou o comando, colocou um comando um pouco maior agora, o outro comando era reduzido, e agora a gente colocou um comando FERS aí para testar, né, mano? A gente vai testar um comandinho aí da FERS, ver que bicho que vai dar. É, e depois a gente vai regular a Futec de novo, vai mostrar o resultado para a galera aí. É isso aí. Se a gente precisar fazer alteração de comando, a gente pode fazer o vídeo falando de modelo X, modelo Y e tal, mano. E caso precisar reduzir e aumentar um milímetro aí, meio milímetro, a gente vai fazer esse trampo aí. Então, eu vou mostrar para vocês a moto que vai ser colocada esse motor aqui, ó. Para quem lembra, ou para quem não lembra, a moto é essa 160 aqui, ó. Essa 160 minha aqui, está abandonada. Ela anda de FT450, então aquele motorzão de CB300 é dessa moto aqui, rapaziada. Essa moto está meio feiosa, a gente dá uma pintada nela. Colocar uns adesivos bonitos aqui, para dar uma levantada nessa moto aqui. Essa moto aqui, para quem lembra, aquela startzinha que eu tinha, que era toda original também. Que a gente fez um comandinho, colocou uma central do Bill, mano. Na época aí, a gente fez um top speed dela já também. Tem um, acho que um ano atrás aí, mais ou menos, tem vídeo dessa moto aí. Então, vamos esperar o Clebão finalizar aqui o enquadramento, fechar as tampas aqui de cima, tampas laterais e vamos jogar esse motor para o quadro e já dar aquela primeira partida e mostrar para a galera que o motorzão aí de CB300 Fulltech está de volta. Isso aí, galera. E aí, chô. E aí, chô. Rapaziada, moto finalizada. De volta mais uma vez, hein, Cleb? Então, você vê? Rapaz, depois de quanto tempo essa moto ficou desmontada aí? Ah, já ficou mais de seis metros. Não? Oh, barulho aí, tio. A pergunta aqui no cara, parou de vazar? Parou de vazar. O cabeçote que o nosso parceiro Jonathan mandou, resolveu o problema? Resolveu o problema. Oh, Jonathan, obrigado mais uma vez. Cabeçotão aqui, ó, funcionando e ficou chique o bagulho, hein, mano? Se vai correr, não sei. Se vai andar, vai andar, porque tem roda, né? Corrente, faz a tracionar roda e vai andar. Mas lembrando que essa moto aqui não é uma moto para corrida, tá, rapaziada? Para tirar racha. Para 470 cilindrada. Ah, tem que dar 250, 280, 300 por hora. Nada disso, que é uma moto para andar dia a dia, para rolê. É uma moto, se eu quiser pegar ela e andar 500 quilômetros, eu consegui andar. É, nós já fizemos um rolêzinho com ela já, né? Fizemos um rolêzinho? É. Básico. Básico. Só que começou a vazar o óleo no cabeçote, aí nós trocou. É, é isso aí. Então, beleza, então. Agora não pode mais vazar o óleo, rapaziada, ó. E dá uma olhada na moto aqui, vem ver, vem ver aqui. Bonito, hein? Isso aqui é uma Start 160? Isso, 170. Não, errou. É Start 470. 470. Vai, segura. Rapaziada, essa moto aqui é uma 160 Start, motor de CB300, para quem está chegando agora e não sabe o que está acontecendo. 470 cilindrada, que é um pistão 97 Rosner, importado da Alemanha e um pino de 2 milímetros, porque eu não quis pôr de 3, porque o de 3 é maior que o de 2 e o de 2 é menor, eu não quis pôr, entendeu? Tá bom, porque é uma moto para dar rolê. E a gente foi patrocinado nessa linda FT450. Ia dar uma olhada, rapaziada, olha aqui. Nossa, Start 470. Rapaziada. Então, mandar um salve aí para a Futec, por eles terem patrocinado essa FT450. E também já está com o chicote plug-in play, rapaziada. E para quem quiser montar uma moto injetada, seja ela CB300, Titan, 160, BIS também, né? BIS também. Injetada. Injetada, tá, rapaziada? Não é carburada, não. Bom, é só entrar no site da Futec, vai estar disponível a venda do AFT450, AFT300 também, que é boa para pôr quem quer mais em conta. A 350, as top de linha que é a 500, 550, AFT600, mas eu acho que para moto não tem necessidade, né? Eu acho que a mais top mesmo assim para moto seria uma AFT450. Aí você não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. E se for comprar uma 350 e a 450, eu prefiro a 450. E já vem com o chicote plug-in play para você colocar na sua moto. Também tem na venda da Futec. Antigamente tinha que pegar um chicote de carro, ficar fazendo. Então ninguém usava uma AFT, né? Hoje não. Hoje as coisas, olha como está fácil. Bem mais fácil, né? Também não. Já está no século 75 já, né? Quem não facilitar vai ficar para trás. Já está no século 75. Então o chicote plug-in play. Chegou aqui, colocou, aí depois... Pô, para mim, é aqui. Aí aqui tem que ter, ó, cabeça. Como eu não tenho cabeça, deixei para o Clebão. O Clebão ficou escutando aquele áudio, sabe como que é? Uma hora difícil na vida. Uma hora sofrida. Uma hora sofrida. É, então, mas beleza. Então, e a partida? E eu fiquei sabendo que essa AFT aqui dá partida aqui na tela. Dá partida na tela. Então vamos lá. Ligou, rapaziada. Olha aí, ó. E pega de primeira? E esse motor com 470, liga na partida? Liga na partida. Pô, louco, mano. E é só apertar o start aqui? É só apertar. É start porque ela... Cara, está complicado, viu? É start porque ela é start? E se fosse fun, ia estar escrito fun aqui. Ia estar escrito fun. Ah, entendi. Ó. Rapaz do céu. Olha, que foda. Não tem velocidade? Olha aí. Olha lá. Espera aí, hein? A gente vai acertar também as trocações que a gente vai colocar também de primeira, semelho, terceira, viu? Olha aí o carro, o capaçanete. Vamos o capaçanete pra andar lá, Negubala? É, cara. Negubala vai usar, vai... O Negubala vai ajeitar o capaçanete. Tem que dar uma volta nessa moto, né? Mostrar pra vocês. Já dá pra andar já? Dá pra andar. Pode sair, manhã te marca. Né, te marca. Né, te marca. Pá, o motor gira, hein, mano? Gira. Rapaz, o bagulho gira gostoso, hein, rapaziada? Você tá doido, mano? E olha lá, ó. Aqui mostra tudo, rapaziada, ó. RPM, velocidade, mostra... Até a sonda tá mostrando aqui? Mostra a sonda. Mano, tem a sonda aqui, ó. Também, da Futeca, da Nopro. E tá mostrando também aqui a sonda aqui, rapaziada. E, ó. Apertou a embreagem. Como que é aquela... Apertou a embreagem? Misericórdia. O louco. Não, o esperto é muito bom. Opa, peraí. É isso aí, mesmo. É a bateriona já, ó. Não, é só desligar e ligar a chave aí. Então vai. E se você quiser dar pra gente, dá também. Dá também, normal, normal. Então vamos fazer um teste aqui, então, ó. Characou, mano. Characou, bagulho, mano. Olha o cheiro de arco. Tá, tem cheiro, mano. Deixa esse negócio pra dar tiro outra hora. Vamos dar um rolê com ela. Tá fria, né? Na verdade, tá fria. Quer roler? Pô, segura aí pra não perder o celular, mano. Vai lá. Agora. O chão é doido, hein? Olha o jeito que vem a barba. Ó. Caraca, mano. Vai virar pra trás aí, caralho. O bagulho vira pra trás aí, doido. Vai. Ó a frente, hein? Bora, hein? Dá uma volta. Rapaz do céu. Segura o trem, hein? Mano, o bagulho é da hora, hein, mano. Rapaziada, o bagulho tira pra trás, mano. Mano, cê tá doido. A da medo de acelerar, né, mano? Não decende, mas tem que tirar um pouco. Certo. Baixar um pouco. Tá feio. Mano, o bagulho vai virar pra trás. Mais doido, palito doido. Vamos voltar a mão e mandar. Não, não dá, não dá, não. Não entra não sem a instrução do profissional. Sai da rua aí, editor. Fica aí, na rua. Não entra não sem a instrução do profissional. Oi, meu Deus. Viver e corda, vamos parar. Ai, meu Deus do céu. Hein? Só não vira pra trás pra você levar pro evento. Olha os motofestos ainda. Mano do céu, o bagulho é... O bagulho é louco, mano. Vai vir mais potência ainda, né? Vai vir mais potência ainda, né? Ah, mas já tá com excesso e tal, né? Pela cilindrada, o torque que eu tô sentindo aqui, pra mim tá mais que... Nossa, tem que tirar um pouco de excesso. Tá muito excesso. Eu vou tirar um pouco pra lá pra proteger. Não, mas tá bom. Não, mas tá bom. Não, mas tá bom. Pelo menos não judia do motor. Rapaziada, lembrando que essa moto quer álcool, tá? A moto tá no álcool. E é isso, então. Tá de volta. Agora a gente vai fazer os acertos na rodovia. Isso mesmo. Fazer um acerto na rodovia. E próximo vídeo a gente vai gravar um rolê na rodovia, na pista, mano. Eu quero pegar ela e andar tipo uns... Pô, tem que pedir uma placa pra ela, né? Aquela... Mas arrancaram a placa? Cadê a placa? Start 470. Ah, Start 470. Igual da Fã 600. Arrancaram a placa da moto, mas... Apesar que essa moto aqui é documentada, viu? Que dá pra você andar dia a dia. Tá documentada? É, isso mesmo. Só falta a placa. Isso mesmo. A placa roubaram a placa? Os homens adoram. Ah, e eu quero também trocar... Porra, com a moto, cheguei lá em casa, cadê a placa? Pô, nunca nem viu. Eu quero trocar a roda. Trocar a cor da roda. Isso. Preto, né, mano? Preto, é aquele Black Piano. Um preto Black Piano. Black. Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ter um rolê na rodovia. E eu quero andar tipo uns 200km com essa moto. Não, não 200km por hora. 200km. 200km. Se der 200km por hora, bem. Se não der, porque... Amém. A gente vai ter que ver a alta agora como que tá, né? Sim. Se vai dar... Mas a intenção, o foco não é da Top Speed. Sim, ir pro rolê. E a gente vai ver também sonda, bico. Talvez o bico que tá aqui não vai suprir. Mas a bomba, principalmente a bomba. A bomba, porque é muita... É original ainda a bomba, né? Então tá andando com a bomba original. O bico já tá com o bico de alta vazão ali, né? TBI original, de 300 mesmo. Ah, lembrando, rapaziada. Esse TBI aqui é um TBI aberto. Tá 41mm. 41mm. Feito pelo Batatinha Race. Ele fez esse TBI aqui, ele abriu também. Mandar um salve aí pro nosso parceiro Batatinha Race também. Que ele fez esse patrocínio aqui pra nós na abertura aí do TBI. E a moto ficou daquele jeito. E o brabo, né? GRS. Não pode faltar. Que é a cereja do bolo. Olha aí, rapaziada. E essa cor aqui a gente tem vermelho, tem um preto e tem um dourado. Eu já andei com o dourado, agora tô andando com o vermelho. Já andei com o preto. Com o preto? O que que é o cu preto? O cu preto é o... Então, beleza, rapaziada. A gente tá ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo rolê. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho